Essa é a foto do segundo suspeito de assassinar os advogados. Jaberson Gomes, de 24 anos, estava foragido. Ele foi o comparsa de Pedro Henrique durante o crime. A polícia já tinha informações do paradeiro. E na noite de ontem, durante as buscas, ele foi morto durante um confronto. Jaberson foi localizado na cidade de Porto Nacional, no Tocantins. Durante a operação da polícia militar de lá para prender o suspeito, ele reagiu, dando início a uma troca de tiros. Equipes da Rotam dos dois estados deram apoio, junto com o Serviço Aéreo de Goiás. Um policial militar acabou sendo baleado, mas foi socorrido. Já o primeiro suspeito identificado foi preso na manhã de sexta-feira, na região metropolitana de Palmas, também no Tocantins. Pedro Henrique Martins Soares, de 25 anos, é apontado como um pistoleiro conhecido na cidade. Tem várias passagens na justiça. Policiais descobriram que o matador de aluguel já foi contratado para executar outra pessoa, antes dos advogados Marcos e Frank. Agora, veja nessas imagens a dupla pronta para fugir. Jaberson e Pedro Henrique aparecem saindo de um hotel na capital, onde ficaram hospedados por quatro dias. Reparem que eles preencheram a ficha na recepção, com os nomes verdadeiros, CPF, número do celular e endereço. Os dois são de Porto Nacional, pagaram as diárias, chegaram no domingo e ficaram até quarta-feira, dia do crime. Após o assassinato, voltaram para pegar as malas e depois entraram neste carro preto. Em seguida, deixaram a capital goiana para Tocantins.